Olá gente, tudo bem? Meu nome é Karen Silva e estou aqui para mais um Causa TV E gente, vamos falar sobre prova do líder e tudo o que aconteceu ontem no BBB Gente, aconteceu muita coisa? Mas a prova do líder deu o que falar essa madrugada, tá? Vamos começar pelo como vai funcionar a dinâmica dessa semana Gente, ontem prova do líder, tá? O líder veta 1 Sábado, prova do anjo, domingo Anjo imuniza uma pessoa, líder indica uma pessoa Vetado pelo líder na prova, indica uma pessoa menos o Scooby Indicado pelo vetado, dá contra-golpe e casa volta do confessionário E prova bate-volta, então vamos lá Líder indica 1 A pessoa vetada indica 1 A casa indica 1 E a pessoa que foi indicada dá um contra-golpe e puxa também 1 Eita, gente! Meu Deus, eu estava ficando de lado na câmera Mas pronto, agora ficou melhor, né? Gente, e assim, ontem tivemos aí a prova A organização da prova do líder Pedro Scooby levou um mijão Podemos dizer assim, aqui em Santa Catarina Falou uns mijão Do Tadeu, tá? Porque ele deveria vetar uma pessoa Aí o Pedro Scooby falou, cara Posso eu me vetar? O Pedro Scooby Pede pra sair desse jogo, cara Pô! Não, sinceramente, o cara não tá ali pra jogar O cara quer sair Ele já falou que não quer ganhar o BBB Por que, diabos, o Boninho botou esse homem Pra trazer meme toda terça-feira Com ele viajando? Ah, pelo amor de Deus, né? Olha, o pessoal que torce pra ele Ai, gente Vocês não gostam de entretenimento Estão tão revoltadas que até falei errado Mas vamos lá, gente Pedro Scooby acabou vetando ele e Zé Focaram na Lina ali, né? E na Jessie Achando que ele ia vetar elas Mas não Vetou ele e Zé Aí o Pedro Scooby deu a desculpa Que ele queria não fazer a prova Porque ele estava de ressaca, cara Estava de ressaca Pois é Aí eles Sortearam lá uma ordem, né? De como seria a prova Aí Também não importa, gente Scooby 5, Douglas 6 Porque não fazia diferença nenhuma Tá? Não fez, tá? Aí, gente Começou a prova de resistência Era o pessoal num carrossel Tá? Ali Quem ficasse por isso ganhava 20 mil reais E o povo ali também foi ganhando os prêmios Que eles sortearam, né? Ali Cada número que ele sorteava tinha um prêmio junto Tá? Teve gente que ganhou fralda Teve gente que ganhou TV, LCD E assim vai Tá? Gente Aí o que que acontece? Eles ficaram presos nesse ferro Tipo um carrossel e girando Tá? Era uma hora e 35 minutos de prova Ninguém tinha desistido Tá? Acabou, gente Que o primeiro a desistir Foi o nosso querido Scooby Tá? Com 5 horas e 41 minutos Tá? Ele desistiu da prova E, gente Chegou no meio da madrugada Tá? O carrossel quebrou O carrossel começou a fazer um barulho estranho O povo ficou preocupado Tá? E o carrossel quebrou Eles tiveram que parar Parar a prova Arrumar o carrossel Gente Olha só que prova Tá parecendo as provas da fazenda Né, gente Pelo menos podia trazer o entretenimento da fazenda Não só a prova, tá? Então O primeiro a desistir, gente Foi o Scooby Tá? Depois o Gustavo Com 8 horas e 24 minutos A gente já sabe que o Gustavo, né Segundo a Larissa Tem problema de hernia de disco O cara desistiu Vini também desistiu da prova do líder, tá? Desistiu logo em seguida Depois do Gustavo E a Jessie Desistiu com 10 horas e 30 minutos Tá? Gente, agora atualmente É meio dia Por enquanto Ninguém desistiu Por enquanto, tá? Temos então até agora aqui Quarta Quatro pessoas que Desistiram da prova Muita gente ali Eu tô vendo o pé Muito tranquilo Mas eu acho que sinceramente A Laís Vai até a última, tá? A primeira prova Ela ganhou Que foi aquela prova, né De resistência Né? Claro que teve todo apoio Da Natália Da Natália Não Da Bárbara Mas a última prova Ela só não ganhou Porque acabou Que a nossa Mocinha, né A Como é que é? A Jade Odeada por muita gente Acabou fazendo xixi E não aguentou, gente Então eu acho que assim Ela vai longe Tanto ela quanto o Arthur Tá? Vão longe Mas vamos esperar, gente Por enquanto é onze Onze e cinquenta e oito Não tivemos mais desistência O povo aparentemente Tá tranquilo Eu sinceramente Quando o Boninho Botou aquela foto Mostrando que seria A prova raiz O que que eu imaginei? Imaginei aquele povo Tudo dentro do carro Como aconteceu naquela vez, né? Todo mundo lá apertado Tendo que aguentar O máximo possível Já que ele escolheu números Eu pensei Ah, esse aqui entra primeiro Segundo Entendeu? Mas não, gente Foi essa prova ridícula Agora fica ali paradinho Como a Jessie falou Ah, ficar encostadinha No pau ali Tá de boa Apesar que ela desistiu, né? Então, gente Que provinha mais Sem graça, né? O Arthur também Eu acho que tá bem firme Lá no negócio E vamos ver Agora, gente Sinceramente O Pedro Desculpe O pessoal Apoiando esse homem, gente O cara não faz nada O cara não faz nada, gente Nem mesmo a prova de resistência Ele quer fazer Agora sim Eu quero saber De vocês Sinceramente Quem é que vocês Estão torcendo Pra ganhar essa prova Pra dar uma balançada Nesse jogo, né? Eu queria muito Que o Lucas ganhasse Tá? Porque o Lucas Na outra vez Botou a Bruna Né? A Bruna sem graça Lá na prova, né? Então, dessa vez Eu queria muito Que ele ganhasse Gente, mas deixa eu contar Pra vocês Quase que eu ia esquecendo Tá? Tivemos hoje DR novamente DR de quem? De quem? Luaninha e Mayara Mayra Que mania De chamar a moça De Mayara Gente do céu As duas Resolveram Se alfinetar Novamente na internet Isso foi maravilhoso Tá? Luana Aparentemente Tinha voltado Atrás Da que ela fala Que ela fez Sobre a Jade Com o Arthur Vocês não sabem Volta um vídeo Que vocês vão entender Que eu estou falando Tá? Ela disse Que tinha Meio que Pegou o bonde Andando E Né? Acabou dando Essa opinião Que ela deu Mas depois Ela mudou A Mayra Disse Que a Luana Veio conversar Com ela Tudo certo Só que hoje Luana mudou De opinião Luana Luana cada dia É uma pessoa Ela é uma metamorfose Ambulante Essa moça Né? Adoro E ela resolveu Publicar Isso aí Gente Né? Reflita A presença de Arthur Incomoda muitas mulheres Inclusive eu Não existe Feminismo Certo A realidade Todas as mulheres Estão tentando Sobreviver Um mundo Violento Misógino Nenhuma mulher Nasce Como a na hora De sobrevivência Em uma sociedade Patriarcal Existe Uma tática Cruel De patriarcado Colocando Mulheres Uma contra as outras E objetivos Simples Sem a união Feminina A estrutura social Permanece Em mãos Masculinas Maíra Carga Expose Arthur Guia E participante Não adianta Nada dizer Que admira Que me acha Uma mulher Foda Se na hora Da lição Na hora De subir Um degrau Vocês Se apegam A antigo Obviamente Socando Na nossa cabeça O patriarcado Sujo Eu confio Em vocês Meus seguidores Pensantes E sensatos Esses milhões De seguidores Que ganhei A mais Não me interessa Se for Pra ser Tapado Prefiro Meus Três milhões Maíra Maíra Não deixou Por isso Olha o videozinho Da Maíra Gente Ontem Todo mundo Estava perguntando Falando A Luna Não vai responder A Luna Não vai responder A Luna Não vai responder Ela foi Respondeu Saiu uma matéria Tá até aqui Que ela pegou O bonde andando E não sabia Exatamente Do que se tratava Então ela não sabia Que a gente estava Falando do jogo Do posicionamento Da Jade Como jogadora E não obviamente Da Jade Como mulher Então basicamente Na matéria Ela disse que se equivocou Isso ontem Hoje de manhã Ela amanheceu De lua Luana né E resolveu Mudar de opinião Novamente Atacar novamente O Arthur Primeiro que eu não estou Entendendo qual é A opinião da Luana Porque uma hora Ela quer uma coisa Outra hora Ela quer outra Acho que ela não Está se aprofundando Na própria opinião E nós temos direito De mudar de opinião Eu acho isso Muito inteligente Mas quando você tem Uma opinião Num dia No outro Outra No outro Você volta Pra aquela uma Significa que você Não aprofundou Naquele tema Pra que você possa mudar Ou ter uma opinião Uma coisa muito interessante No post da Luana É que ela diz Minha vida Agora é muito feio A gente ficar por aí Falando mal Voltando atrás Falando mal de novo Não está legal E assim Eu sei que você gosta Disso Eu sei que você gosta Desse tumulto Mas cara Você escolheu A pessoa bem errada Porque eu sou bem parecida Com você No sentido de não Calar a boca Tá bom? Então Recado E o cafezinho Está aqui te esperando Com um bolo saudável Sem açúcar Posso até preparar Um pão sem glúten Pra você Um beijo E mais uma vez Acho você maravilhosa Só que como tudo Todo mundo Inclusive eu Às vezes a gente é E não é feio Dizer que errou E também a gente Não precisa desprezar Os nossos seguidores Porque eles não pensam Como a gente O mundo não gira Seu A gente apoia A gente ajuda Ou a gente não Tripodia No mínimo Em cima dessa mulher Isso sim É estar unida Agora Você traz uma causa Então você achava Que era uma coisa Aí a gente vem aqui A gente te explica Que não Que a gente agiu De acordo com o jogo Que estávamos falando De ser humano Independente do gênero E etc e tal E aí beleza Você vai Fala que não sabia Quase que pede Desculpa perfumada Porque pra você É difícil pedir desculpa Pelo menos nunca vi Você realmente Se desculpando Com ninguém Aí rola ego Rola um monte de coisa E aí você volta No outro dia E ataca o rapaz Novamente Eu acho que é mais Sobre você Do que sobre Qualquer outra causa Até mesmo porque Já falei aqui Você ataca mulheres Você também trai Então assim Luana Você quer tomar um chá Aqui em casa Você quer tomar um café Eu estou de portas abertas Pra gente conversar Pra eu Falar tudo o que você quiser Abrir Esses seguidores novos Não pensantes Não interessam a ela Somente os que pensam Igual a ela E isso é uma das coisas Que eu acho mais instigante E eles super me interessam Então os seguidores Que não quiserem Ficar na Luana Fiquem à vontade Aqui na minha rede Que eu adoro Tanto as pessoas Que pensam como eu Como as pessoas Que pensam diferente Porque juntos A gente pode ser melhor Eu não sou rainha Do universo E ninguém Tá certo o tempo inteiro Então eu acho Bem bacana Quando tem seguidores Que pensam diferente Que a gente pode discutir Saudavelmente Mudar de opinião As vezes vocês acham Que eu estou errada E eu posso fazer um post Levando mais conteúdo Pra você Porque essa é a parada Mais legal do influenciar Trazer ideias novas E aí vocês podem mudar De opinião Ou vocês podem trazer Coisa pra mim Que eu mudo de opinião Uma troca Da mesma maneira Que é interessante Eu trazer conteúdo E muitas vezes Vocês aprenderem coisas Mudarem de opinião Também é interessante Pra mim O que vocês trazem A vida de vocês A opinião de vocês Pra que eu mude Se não Não faz sentido É muito confortável Querer que todo mundo Pense igual eu Senão eu não quero É muito primário No sentido de De escolinha mesmo De quinta série Enfim Não é nada evolutivo Vamos lá Uma outra coisa interessante Que eu acho É que por muitas vezes Se levanta Essa bandeira De mulheres unidas Contra todo tipo De machismo Etc e tal Só que A Luana Fala o que pensa Mas muitas vezes Ela vem aqui Pra atacar mulheres Então até onde vai A profundidade real Desse discurso Porque quando veio aqui Pra atacar a Anitta Inclusive atacar o estilo musical E etc Ficou um tempão atacando Depois A atacou também Uma pessoa que foi amiga dela Que foi a Carolina Dickman Em um momento Onde ela precisava De muito apoio E muita ajuda Que foi quando as fotos dela Foram expostas Elas tiveram um problema No passado E aí nem vou entrar Na profundidade Mas a questão é Quando uma mulher Quando uma mulher precisa Independente do que acontecer Gente Até esse momento Que eu falei pra vocês Que agora é meio de 10 A Luaninha não respondeu Maíra Se vai lá realmente Comer com ela Tomar um cafezinho Aqueles bolos maravilhosos Sem glúteos Sem açúcar Sem porcaria nenhuma Que deve ser uma delícia Um bolinho de ar Amo Né Sinceramente Pra quem que vocês Acham tão certo Nessa história Tô adorando ver Essas duas brigarem A Maíra defende O Arthur com unhas e dentes Até vou fazer um vídeo Sobre isso gente Porque nem sempre Foi assim Tá E a Luana Pau Atrás do outro Dando os comentários dela Que dá um engajamento Que eu sei Luana Vocês estão do lado de quem? Sinceramente Quero saber Quero saber Que fiquei na curiosidade Tá Eu tô amando gente Eu tô amando Essa briga das duas Né Se lá dentro Não tem entretenimento Tem um Pedro Scooby Aqui fora pelo menos Temos isso né Gente vou ficando por aqui Tá bom Se vocês gostaram Curte e compartilha Que eu vou estar todo dia Trazendo informações novas Ó Um beijo Até a próxima E quando acabar A prova do líder Vem trazer vídeo novo Tá Tchau 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 Tchau